Finalizando os caras aqui. Bom, vou tentar, né? Vamos tentar. Meu Deus. Meu Deus, o que eu tô fazendo, véi? Então tá na hora de pegar essa treta aqui, viado. Se nós não pegar a V2, nós vamos dropar 40 kills, mano. Não quero nem saber. Não quero nem saber, viado. Eu tinha visto outro cara aqui, véi. Eu já vou ficar esperto com essas granadas? Opa! Não falei que tinha outro cara? Opa! Que isso? Que isso, teammate? Você é mongoloide? Olha o cara aqui, teammate. Puta merda, mano. teammate é... Cadê o cara? Vazou. Beleza. Levamos o trouxa ali. Eu não vou subir nessa bosta, esse canhão. Eu já tô ligado que eu vou falecer no minuto que eu pisar lá em cima. Então nós vamos manter o... Os esquemas aqui. Desgraçado. Vambora. Meu Deus, mano. Esse cara tá querendo me desafiar. Esse cara tá querendo me desafiar, viado. Eu vou dropar um V2 nesse cara, véi. É agora. É agora que eu vou dropar um V2 nesse cara, véi. Tem um trouxão aqui. Dá-lhe granada. Dá-lhe granada. Nossa. Olha a galera, mano. Olha a galera. Olha o que esses caras tão fazendo comigo, véi. Pelo amor de Deus, mano. Beleza. Beleza. Fechou, cara. Quer brincar assim? Eu sei brincar desse jeito que você quer. Fechou. Ainda sai do... Que nós sai do cover pra dar chance pro inimigo. Tem que ser justo. Duelo aqui tem que ser justo. Aqui não, né, meu irmão? Não! Mano, na moral. Esse cara tá de tiração com a minha face, véi. Ele tá de tiração com a minha face. Você tá de tiração com a minha cara, véi. Só pode. Mano, pra eu dropar 25 kills, eu vou ter que ser o capeta aqui, véi. O capeta. Já tá em 30, véi. Se bem que o meu time, ninguém tá matando ninguém, né? Então, capaz que ainda dá. O foda vai ser esse cara, véi. Esse cara tá me atrapalhando demais, mano. Vambora. Vambora. Esse cara tá me atrapalhando de um tanto, véi. Vocês não estão ligados. Tem que ficar esperto com ele. Levou ele, acabou, véi. Ali ele. Beleza. Levamos ele, acabou. Vixe Maria. Sai, viado. Sai de perto de mim. Não gosto de você, não. Nossa, esse cara tá... O bichinho tá sofrendo, coitado. Mano, eu acho que eu vou ter que pegar a arma dele, véi. Na moralzinha. Quando você embala aqui, véi. O bichinho tá esperando a senhora. Veículo de reconhecimento do estado de cura de elvos. Não! Esse cara, meu Deus, mano. Eu tava com 10 já, véi. Porra, esse cara não quer que eu drope o V2, mano. Véi, se não fosse esse cara. Porra, que cara chato, véi. Já tem uns trouxas correndo aqui. O bolo de reconhecimento foi concluído. Vaza, irmão. Vaza. Tô com paciência pra você, não. Tem um cara lagado pra caralho aqui, hein, véi. Meu Deus. Que raiva que eu tô desse cara, véi. Porra, tirou meus tricks incontáveis vezes, véi. Incontáveis vezes. Meu irmão, não vai dar certo. Só isso que eu tenho pra te falar. 28 barra 7 já, mano. Porra, que tristeza, cara. Eu queria um V2 nesse mapa. Essa sala tava perfeita. Sala perfeita pro V2, véi. Vixe, ó esse cara aqui, meu irmão. Me faleceu o cara, véi. O soldado. Ah, não. Esse cara tá enchendo o saco, véi. Ele não é ruim, não. Ele joga bem. Por isso que ele tá enchendo o meu saco desse tanto. Tá um trouxão aqui. Começou uma pressão. Ixi. Os cara tá me marcando demais, véi. Mano, olha essa sala. Que sala perfeita, véi. Me fala, que dia que você tira uma sala dessa aqui? Nunca, né, mano? Mas é nunca. Vamos pelo menos finalizar aqui, dropando umas 40 aqui em cima desses caras. De resto, tá suave. Ei. Olha esse cara que folgado, véi. Que cara folgado, mano. Camperante ali nos meus esquemas. Esse esquema aí é meu, véi. De novo. Ai, meu Deus. Estamos 34 barra 11. Não tá lá essas coisas, não. Esse gameplay. Tô tirando x1 com esse cara. O cara tá me atrapalhando pra caralho, véi. Véi, se não fosse esse cara, eu tinha dropado um V2. Se não fosse esse cara, eu tinha dropado um V2, mano. Porra, que desgraça, cara. Que cara chato, véi. Tô com vontade de matar ele. Esse cara tá enchendo meu saco demais, mano. Ai, esse cara tá me tirando do sério, véi. Tá me tirando do sério esse cara. Alguém me explica esse hitmark? Alguém consegue me explicar esse hitmark na testa? Parece aí, irmão. Tô sem cover. Agora eu tô no cover. Mas pode vir do meu jeito. Vem. Vamos levar esse cara aqui. E pronto. 41 barra 14. Não pegamos V2, mas dropamos aí um 40 kill, véi. Aí sim, hein. Aí rolou. Vamos ver a final. Se foi minha. Ah, foi agora. Hein. Aí sim, hein, meu irmão. Vambora. Vambora. Aiken é bom demais, cara. Vou jogar estrategicamente. Jogar lindamente. Ó. Já tem umas galerinhas aqui. Aonde será? Nossa. Quase que eu dei uma double. Oh. Que isso? Caraca, eu não vi esse cara, véi. Você pira? Nossa. Eu não vi esse cara, véi. Tá porra, tio. Não vi de jeito nenhum. Vamos lançar aquela stun marota ali. Ficar esperto com os dozeiros aqui, mano. Oi? Que porra é essa, mano? Tem que tentar, né? Aquelas varadas lindas. Vai que acerta. Tem uns champs aqui, cara. Os caras são muito cotocos, mano. Nossa. Tem um cara bem aqui. E outro aqui. Meu Deus, meu irmão. Vamos dar aquela recuada ninja. Já vi ali no AV que não tem ninguém pra cá. Opa. Vai aparecer uns caras aqui agora. Nossa, meu irmão. Tem mais caras aqui agora. Nossa, meu irmão. Tô precisando recuar seriamente, viado. Seriamente. Nem sei quantas kills que eu tô. Nossa, errei duas balas nesse cara. Vamos pra trás. Vamos voltar um pouquinho. Dez kills agora, hein? Nossa senhora. Mano do céu. Mano do céu. Os caras estão metendo louco aqui, viado. Caralho, irmão. Aí não, né? Aí você tá abusando. Vai vir uma galera aqui. Ó, tem mais. Tem mais. Ou não. Nem sei, cara. Pra lá vai ter uns caras. Acabou o AV. Os inimigos estão soltando o AV agora, véi. Perigoso entrar ali onde esse teammate entrou, cara. Bem perigoso. Eu tô num lugar perigoso também, que eu tô mais pro meio. Nossa. Olha isso. teammate do céu. Você é maluco, cara. Maluco esse teammate. Vem, filhão. Pode vir. O cara não vai vir por aqui, ó. Meu Deus. Beleza. Demos uma assistência aqui. Sulave na nave. De boa na lagoa. Vamos rushar aqui. O teammate tá rushando aqui, irmão. O teammate tá no rush do macaco louco aqui, viado. Outro AV. Nossa, mano. Se eu morro agora. Eu ia chorar, na moral. Foda que tá cheio de cara aqui. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Ah, véi. Morremos no 20, cara. Não faz isso comigo, jogo. Não faz isso comigo. Vem, eu já perdi tanto... Eu já perdi tanto V2 na 20ª aqui, o que eu nem sei mais, mano. Eu não devia ter rushado ali. Devia ter ficado quietinho, cara. Eu fui muito burro. Muito burro, cara. Meu Deus. Depois dessa aqui... Você tá é louco. Nossa, os caras não me viram, véi. Vamos encerrar. Finalizando os caras aqui. Bom. Vou tentar, né? Vamos tentar. Meu Deus. Meu Deus. O que eu tô fazendo, véi? Nossa. Tomei uma belonetada na cara, viado. 30 barra 3. Finalizamos ali, cara. Lindamente. Vai ter uma galerinha aqui. Ainda dá pra matar mais gente, véi. Ixi. 30 barra 4? Não. Aí, não. Aí, eu não gostei, não. 30 barra 3. Tava maneiro. Ixi. Vai tá... Ixi. 30 barra 5. Aí, cagou tudo. Meu Deus, mano. Que gameplay foi essa, véi? Vão ver meu clipe. Ih. Vambora, né? Vambora, né? Vadimismo. Vambora. Qual? Vambora. 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 Obrigado.